É o Fael que tá na voz, e eu vou mandar assim No baile da 10 do mal, as novinha tão assim Descendo até o chão, balançando o rabetão Em cima dos foguetão, a noite tá começando, vai Chama que é bailão, chama que é bailão, chama que é bailão Dia de baile é dia de curtição, vai Chama que é bailão, chama que é bailão É sexta-feira e eu tô de copão na mão Fazendo fumaça em cima do motosão Vai, 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 chama que é bailão, chama, chama, chama que é bailão Dia de jovaninho, é beat que fala, vai É o Fael que tá na voz, e eu vou mandar assim No baile da 10 do mal, as novinha tão assim Descendo até o chão, balançando o rabetão Em cima dos foguetão, a noite tá começando, vai Chama que é bailão, chama que é bailão, chama que é bailão Dia de baile é dia de curtição, vai Chama que é bailão, chama que é bailão É sexta-feira e eu tô de copão na mão Fazendo fumaça em cima do motosão, vai, vai, vai Chama que é bailão, chama, 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 chama que é bailão Be-be, be-be, be-be Pei, 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 pei